Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu sou o padre Mateus, padre da Igreja Ortodoxa Russa e Paroco, na cidade do Recife. E hoje nós estamos com mais uma live e os que estão assistindo em retransmissão, por favor, avance até o minuto 15º, que é onde vamos começar a nossa live. Por enquanto, vamos conversar um pouco com as pessoas que estão chegando, os cumprimentos naturais e 15º minuto. Vamos começar a live. Eu estou aqui, Everaldo, boa noite. Seja bem-vindo. Não sei se é batalha ou batalha que está aqui. Viva Cristo Rei. Eu vou pedir, nós estamos com audiência de mais pessoas aqui que possam dar um alô no... Henrique. Boa noite, Henrique. É Henrique Passhaus ou não? Letran, Deus o abençoe. Seja muito bem-vindo. Ou bem-vinda, não sei. Paulo Brito. Boa noite, Deus o abençoe. Estamos mais aqui. Ah, não é o Henrique Passhaus, mas é bem-vindo do mesmo jeito. Reverendo de Jalson, boa noite. É, mas damos as boas-vindas. Vocês aproveitem esses... Praticamente 12 minutos que faltam para iniciar. Podem perguntar qualquer coisa. Ou comentar. Estamos aqui, as ordens. Reverendo de Jalson, é a primeira vez que está aqui. Nós temos mais pessoas na audiência. Eu peço que dê uma boa noite, porque até ajuda também na divulgação. A segunda, sim. A segunda live ao vivo. Lembra qual foi a primeira que participou? Ao David. Boa noite, Deus o abençoe, David. Melhorar aqui a posição. Assim que eu quero os ícones ali. Muito bem. Alexandre. Amém. Muito obrigado pela oração. Aí, maio do ano passado. Puxa. Nem eu mais me lembro. Do ano passado, né? Gabriel. Boa noite, Gabriel. Saudade sua. Nem que não se fala, né? Deus o abençoe, Gabriel. Nesta live de hoje, vocês podem participar, que vai ser já um modelo, que a gente vai adotar, vamos falar. Aqueles que quiserem ter participação interagindo com o vídeo, é só dizer que nós vamos conceder a participação. Márcia Lisboa, boa noite. Seja bem-vindo. Pedro Nascimento. Bom dia. O conceito de teoses e a luz incriada. Nós temos uma live sobre a teoses. Foi feita recentemente. Deixa eu ver aqui. Pedro Nascimento. E a luz incriada é o próprio Deus. Já está falando, já está dizendo a luz que não tem, que não teve criação. Aquele que habita em luz inacessível. Vamos pedir que vocês compartilhem com outras pessoas interessadas na ortodoxia. Coloquem no Instagram, por favor. Vocês que têm mais acesso ao Instagram, TikTok, o endereço da live. É batalha o nome, é ou não? Eu estou interpretando errado. Ah, o Revereiro me segue no Instagram, no Facebook. O Facebook eu não estou mais utilizando. Está lá, mas eu não estou usando tanto. Aliás, eu não tenho utilizado. Nem estou usando. Não tenho utilizado. Está dizendo que esteve um pouco afastado das redes sociais em relação à catequese. Qual o estudo atual dela? Hoje vai ser live para comunicar a iniciação da catequese. Não. A catequese já iniciou. É um outro modelo que nós vamos falar aqui. Ah, o Joel, então, está aqui. Deus abençoe. Não vejo ela de entrar de férias e visitar a paróquia. E isso mesmo, velho. Com muito prazer. Nós vamos ter já um batismo agora, no sábado de Lázaro, do Gustavo, que é da nossa catequese. Sim, Paulo Brito. Manda entrar em contato comigo. E aqui está no chat para vocês o meu endereço no Telegram para poder fazer o contato sobre a catequese, que eu não sei se vai dar mais tempo. Mas estou enviando aqui para vocês. aí está o arroba padre sublinha Mateus. O que eu venho divulgando bastante é a fé ortodoxa no Twitter. Ele disse que é da paróquia do Senhor. Sim. Ele é da minha paróquia, sim. Você é de que cidade, Henrique? Ismael, boa noite, Ismael. Seja bem-vindo. Ismael, você sempre... Está vendo? Você quer ser o modelo de como participar, interagindo? Não mandar o... o link para você. Você pode ficar por uns dois, três minutos interagindo. Maravilha. Obrigado. Já, já, eu vou pedir a sua colaboração. Graças a Deus, estamos aumentando a audiência. Peço que divulguem, compartilhem. Nós vamos começar daqui a menos de seis minutos. Develina Buquerque diz... Estou fazendo meus planos para junho visitar a paróquia e também a paróquia da Igreja Sérvia de São João Crisóstomo. O padre Jairo, sim. O padre Jairo lá em Caruaru, a paróquia. A de São João Crisóstomo. O padre Jairo lá em Caruaru, a paróquia da Igreja de São João Crisóstomo. O material catequeto. Vamos tratar disso já, já. O Alex... Isso, vamos... Seja bem-vindo, Alex. Deus o abençoe. Vamos funcionar aí a divulgação. Hoje vamos trabalhar isso. É batalha mesmo. Aqui, tá bom? É italiano? Ah, o Isaac Cortez aqui. Boa noite. Deus abençoe, Isaac. Muito bem-vindo. Aqueles que querem conhecer a paróquia, o Reverendo aqui já comentou do seu desejo, sejam muito bem-vindos. Nós estamos sempre acolhendo lá os visitantes. Igor Oliveira, boa noite. É protestante, diz ele. Porém, está conhecendo o cristianismo ortodoxo, por influência de Dostoyevsky. Está aí. Por onde devo começar a estudar para conhecer mais a Igreja Ortodoxa? É que nós vamos falar isso hoje aqui. Aguenta só um pouquinho, Igor. A gente vai trabalhar isso aí. Daqui a cerca de quatro minutos, menos de quatro minutos, que a gente vai começar. Deixa eu ver se eu deixei de falar com alguém. Paulo Brito, pergunta as recomendações dos livros que o Senhor deu para mim, posso dar para meus amigos e que querem aprender sobre a ortodoxia? Se você os puder ensinar, sim. É muito interessante. Pode dar. Arthur Gomes, que seja bem-vindo. Boa noite. Qual é a Igreja Ortodoxa a respeito de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, um santo latino da Igreja Latina, pertencente ao período depois do grande cisma. Então, ele não faz parte dos nossos santos. Mas temos algumas críticas ao trabalho da Escolástica. Não dá para falar aqui, porque na live tem que fundamentar as críticas. mas também tem coisas muito boas em Tomás de Aquino. Aqui mais um José Givaldo. Deus abençoe. desde Goiânia, isso mesmo. Gente, faltam praticamente um minuto para começar a live. Tirar... Opa! O Arthur se entendeu. O Arthur se entendeu. Apóstolos, esse é o homem pronto. E apóstolos. É isso mesmo. Muito bem, meus queridos. Vamos iniciar a nossa live. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu estou muito feliz de poder anunciar para vocês uma boa notícia, também uma boa notícia. Aqui estamos. Cristina Toledo de Carvalho, Deus abençoe, é católica romana, mas aprecia a ortodoxia, vem tendo acesso a uma matéria a respeito da fé ortodoxa. Muito bem. Bom, nosso canal aqui no YouTube, ele se destina a divulgar a fé ortodoxa, ensinar a fé ortodoxa. E, naturalmente, quem vai descobrindo a fé ortodoxa, muitos se encantam com a fé, e outros estão curiosos, e fazem muitas perguntas. Então, o que fica difícil responder nos comentários, porque, como agora, às vezes você... Não, às vezes não. Se dão a resposta sobre qualquer tema dogmático, principalmente o de funcionamento da igreja, precisa embasar, explicar que isso não é possível, naturalmente, dentro de um espaço de comentário. Então, nós temos alguns trabalhos que ajudam a entender e a conhecer a fé ortodoxa. Um é a catequese. Essa se destina a esses dois grupos de pessoas, os que querem conhecer a catequese e os... Ou os que querem conhecer a igreja ortodoxa e os que querem fazer parte da igreja ortodoxa, os que querem ser recebidos na igreja ortodoxa. Temos isso no Telegram. E temos também no grupo, no Telegram, que é a via ortodoxa, que são para aqueles que fizeram a catequese que querem continuar a sua jornada ortodoxa, mas não têm igrejas nas suas cidades ou próximo a eles. Então, é um trabalho de apoio a essas pessoas que desejam progredir no avanço da jornada ortodoxa. Mas também tem os que participam da live e não estão em nenhum dos grupos do Telegram e às vezes nem usam o Telegram. E temos aqui o canal do YouTube, que é o canal onde mais temos audiência. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais ou menos na ideia que está muito hoje em Volga no YouTube, que é o chamado Clube de Canais, onde tem uma audiência particular. E nós vamos ter um trabalho que não vai ser tão particular porque todos vão ter acesso, mas vai restringir a participação. Nós vamos estudar sempre um livro que aborde a fé ortodoxa. E nós vamos trabalhar os livros da editora São Salvas, que é uma editora que, graças a Deus, no Brasil se iniciou pelo trabalho e a bênção da Igreja Sérvia e o mosteiro aqui da Santíssima Trindade aqui em Pernambuco, em Recife, sob os cuidados à Capelania do Arquimandrita Pedro, que é o chefe do mosteiro, o superior do mosteiro, e também o trabalho fenomenal do Tony Pedrosa, que é um leigo que faz as traduções dos livros e tem livros notáveis. Nós vamos, neste ano, estudar dois livros. depois nós vamos falar mais detalhadamente. Um que é Conheça a Fé, que é muito bom, mas excelente mesmo. Temos um outro livro que está publicado pela Vozes, que é do Metropolita Hilarion. Esse é do nosso patriarcado, russo de Moscou, mas é editado pela editora Vozes. Excelente, porém, o trabalho do Metropolita Hilarion é para quem já está um pouco mais avançado. Mas, assim, seria bom em termos de seminários ou pessoas mais avançadas. Então, temos esse Conheça a Fé e, devido a muitas perguntas nesse sentido, nós vamos estudar também um outro livro que foi escrito pelo padre Serafim Rose, que é muito venerado na ortodoxia, já se encontra com os anjos de Deus, mas esse trabalho que é sobre a alma após a morte, o começo da escatologia, onde o padre Serafim aborda as experiências de quase morte que a ciência vem estudando as tradições do ensino sobre a morte tanto em igrejas cristãs como em outras tradições não cristãs e o ensino ortodoxo usando os pais da igreja, as sagradas escrituras sobre a alma após a morte. Vamos falar mais detalhadamente sobre isto e vamos dar um exemplo de participação. Eu estou enviando agora aqui um link que é para aqueles que querem interagir. E aí já o Ismael pode utilizar esse link que eu vou mandar no seu aqui no Telegram para o Ismael para que ele possa copiar. E vocês vão ver como é que a gente participa. Recebeu o Ismael. Então, mediante esse link a pessoa pode Glaucio Mirella ele aqui. Seja muito bem-vinda, querida. Então, adicionar. Aqui está o só que dá para ligar a câmera? com o Ismael. O padre... Você está jantando. Não, eu não estou jantando, não. Mas eu... Vini. Quem é o Vini? Vini? E também eu não quero distrair as audiências aí do YouTube com a minha beleza, mas... Quer dizer, se o senhor permitir, se o senhor quiser, eu posso ligar a câmera agora, mas... eu gostaria... Oi? O senhor está me ouvindo? Sim, Glaucio, eu até ouvi seu Instagram, não sei se Cauê está aí, Glaucio, mas eu vi o Instagram, estava com saudade de vocês. Silvia, seja muito bem-vinda, querida, que Deus a abençoe. Vini desistiu de participar? O YouTube não notificou? Então, veja se você ainda está inscrito no canal, porque às vezes tem essas coisas estranhas, a pessoa que está inscrita desaparece, ou seja, o YouTube tira o nome, não sei porquê, mas já aconteceu isso algumas vezes. Certifique que você está inscrito no canal. está assim, não é? Não, você confirmou que você se inscreveu, eu sei, mas está confirmado se ainda permanece inscrito. Ismael, você pode me ouvir? Oi, Tad? o senhor está me ouvindo? Eu vou mandar aí para você também, Moisés, você quer participar? Veja aí se... Levi, boa noite. Silvia, você quer também participar para ajudar aqui, para mostrar como funciona? Eu sei que vocês sempre estão mandando aqui no perfil de cada um. Alô? 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 Agora, eu estava sem retorno. Ah, estava? Agora está tudo certo, né? Sim, está tudo certo agora. Ok, beleza. Certinho. Ô, padre, eu não liguei... O Moisés e mandei para a Silvia também. Beleza, beleza. Eu não liguei a câmera porque eu não quero distrair a nossa audiência do YouTube com a minha beleza, não, viu? Sim, mas é bom encantar. Ok, já que o senhor insiste, né? Só um minutinho. Everaldo, também eu vou pedir a Everaldo que participe, os alunos já estão acostumados. Boa tarde, boa noite, padre. Boa noite, como está, meu querido? Tudo ótimo, tudo tranquilo, graças a Deus. Melhor agora. maravilha. Everaldo, vou mandar aqui para o Everaldo. Padre, eu vou pedir licença rapidamente para pegar meu óculos, tá? faça aí, faça isso. Os cegos vão entrar no reino dos céus, o céu de alto. Olha aí, o Everaldo. era um monstro era Fim Rouse, isso, ele que era na Califórnia, mas estava assim, é uma pesquisão, faleceu muito cedo, foi, aí no tempo de Deus, também, Cristo e João Batista vieram muito cedo, São Piaga, mas deixaram um legado de Pátio. Everaldo, você vai poder participar? Everaldo, me ouve? Cirilo, Deus abençoe, abraço de Garofa, pulou aqui, deixa eu ver aqui. Paulo Souza, Deus abençoe, seja bem-vindo, boa noite. Abraço de Garofa, Santa Catarina, a palavra do Adóxico, São Nicolau, de Pó de Anópolis. Muito bem-vindo, Everaldo. A Silvia vai poder participar também, Silvia, para vocês verem como funciona. Depois não precisa, se quiser, não precisa demorar muito. Bom, não sei se a Silvia está aqui ainda. Paulo Souza, acabei aqui. Olha, gente, a nossa live hoje, nós vamos falar sobre o aprendizado da Pé-A-Prodóxia, porque há muita gente aqui, que está mandando um chat privado, deixa eu ver. Há muitas pessoas hoje que estão conhecendo, naturalmente, como agora a ortodoxia pela internet. E existem alguns erros ou uma metodologia equivocada do de se aprender a fazer a Pé-A-Prodóxia, porque ela é diferente de tudo que se conhece. Vamos dar um exemplo. Vocês imaginam de a pessoa tentar descobrir o pensamento ou o que é o pensamento, abrindo o cérebro e procurando os neurônios, ver se sai um som ou se ele pode achar o pensamento no neurônio. é uma tentativa frustrada. Aqui é a Cristina e eu estou lendo para as penas informações que tive sobre a fé ortodoxa e por meio do livro A Protodoxa de Bernardo Sartói. Sim, é um pastor, é antigo, este livro. Então, a gente tem a ideia de que, por exemplo, podemos usar um autodidaquismo para poder aprender qualquer coisa. Só que, na verdade, o conhecimento não é apenas informação. O conhecimento é muito mais experiência. Imagine que vocês estão num avião para levantar voo e o piloto passa mal. E aí, de repente, não tem substituto para o piloto e tem alguém que se levanta e diz, olha, eu terminei o curso, fui o primeiro aluno, mas ainda não tenho horas de voo suficiente. quem ficaria no avião de vocês? Eu já assisti esse filme, se chama Apertei os Cintos e o piloto sumiu. Sim, o cara quer até se enfocar na outra palavra. Mas, a pessoa, mas ele foi o primeiro aluno, ele sabe tudo como funciona o avião, quem é que fica? Ninguém fica. Ninguém fica. Porque conhecimento não é informação. Conhecimento é informação e vivência. E experiência. E, aliás, a experiência ajuda a... é uma troca. A informação ilumina a experiência e a experiência ilumina a informação. Na nossa cultura, se tem muita ideia de entender para crer. O que é contrário ao cristianismo. O cristianismo é crer para entender. Pois é a fé que ilumina o coração. E aí, por essa razão que, por exemplo, tem várias... Na tradição romana, a crisma só vem na hora, na idade da razão. Muitas igrejas de tradição protestante não batizam crianças porque entendem que a fé precisa ser assimilada racionalmente. A fé não é assimilada racionalmente. Olha a nossa experiência de vida. Quando a gente começa a descobrir o mundo quando criança que repetimos os primeiros sonhos, alguém ensina a criança a falar? Não. ela vai para uma aula de fonética? Não. A criança assimila conceitos? Não. O que é que a criança faz? Ela copia os pais. Ela copia os pais. E se uma criança começa a falar, por exemplo, coisas inconvenientes, a pessoa diz aos pais que falam em carga. E sabe que ela não tem um tirostino necessário para estar falando aquelas coisas. Então, nós aprendemos por assimilação. E vem a experiência de ouvir os pais falar. Os hábitos que os pais têm se vão à igreja. de rezar em casa. E por isso a tradição ortodoxa diz que esta é a casa, é a pequena igreja. A primeira igreja é a nossa casa. Então, quando as pessoas querem aprender a fé ortodoxa, ou qualquer outra coisa, elas vão pegar livros e ler. só que toda aquela informação, ela vai decodificar pelos seus paradigmas. E, muitas vezes, é como, por exemplo, Marcelo, o que é uma putinha? Moisés. O que é o quê? Desculpa. Uma putinha. Você ouviu bem. É, bom, é alguma coisa lá em Portugal que eu não sei dizer. Mas, isso que eu já... Putinha é a criança pequena, menina. Se perguntar no Brasil suas filhas putinhas onde estão, você está ofendendo as pessoas. aqui, então, a palavra de baixo calão é um palavrão, mas na língua portuguesa de Portugal tem outro sentido. Então, quando a gente não tem experiência, você já falou que percebeu, sabe que existem essas diferenças dentro do mesmo idioma. Porém, idioma falado em culturas distintas. Então, quando o Ocidente vai ver Santíssima Trindade, quando a ortodoxia fala isso, não é a mesma coisa que o Ocidente. Quando fala de salvação, não é a mesma coisa. Quando fala de justificação, não é a mesma coisa. Quando fala de predestinação, não é a mesma coisa. Quando fala de igreja, não é a mesma coisa. Quando fala de reino dos céus, não é a mesma coisa. Tem coisas que são similares, ou até mesmo significam a mesma coisa. Mas o escopo geral não é a mesma coisa. Então, a tendência é colocar tudo aquilo que a gente lê dentro do universo de compreensão. Não é assim que a gente faz para estudar uma língua, muita gente faz. Vai estudar uma língua, aí cague, vai estudar espanhol, é rua. A gente, né? Ou você vai para qualquer idioma, então a gente faz a tradução na cabeça. Quem aprende língua assim, quando chega no país, da língua que estudou, vai ver que não sabe nada, a turma está falando, e a pessoa está olhando, e aquela tentativa de traduzir chega da dor de cabeça. Quem procura aprender uma língua por tradução, por colocar a palavra que ele está lendo dentro da sua perspectiva, do seu idioma, até a leitura, por exemplo, muita gente vai utilizar o inglês, até a leitura fica difícil, fica, até cansa demais. Então, é... Então, esta... 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 esta metodologia não é correta. Era de tudo, desprezada? Não. Porque, pelo menos, está tendo informação, só tem a certeza que sua inteligência não vai captar a ortodoxia. é... você vai olhar o fenômeno e vai ter uma ideia, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, quem já tomou banho em Cabo Frio? A praia de Cabo Frio é muito bonita. Mas, quem já tomou banho foi de galinhas? e quando a gente mergulha em galinhas, as águas são mornas, são claras, então, ele olha para Cabo Frio e dá aquele mergulho, então, ele esquece que o nome é Cabo Frio. Então, a noção, a experiência que ele tem de praia vai levar para onde? ele vai perceber que não é a mesma coisa. Não é? isso é bem diferente. Então, essa metodologia não é boa, mas tem alguma coisa porque hoje nós temos a internet que ela, eu considero a internet como as vias romanas. O que são as vias romanas? As vias romanas, todo mundo, vocês conhecem aquele ditado todo o caminho da Irroma? Não tem isso? Valeu lá, Silvia, bem-vinda. Obrigada, Padre. Boa noite. Boa noite. O que é isso? O Império Romano, ele, para poder preservar o seu poder, o seu domínio, o controle, já que tem um território muito extenso, os Césares, os imperadores, eles foram muito inteligentes, eles perceberam que eles precisavam ter facilidade de acesso, então, eles asfaltavam as vias para que pudesse haver movimentação rápida das legiões, das tropas, em qualquer caso de revolta, para facilitar também o comércio, isso era a interação das culturas e isso era muito importante e essa predisposição ou essa infraestrutura que o Império Romano criou, ela beneficiou os missionários, os pregadores cristãos. São Paulo se utilizou muito das vias romanas. Então, é bom, a gente não tem muita ideia, mas a maioria das viagens era a pé. Quando a gente e as pessoas olham que Cristo tem Jerusalém num burrinho, então, muita gente pensa que o burrinho é o sinal da humildade, então, um burrinho para ter um burro tinha que ter dinheiro. Não era todo mundo que tinha cavalo nem animal, não, a maioria das pessoas. Tanto é que o burro não pertencia a Cristo, ele mandou buscar, estava muito prestado o burrinho. o que a gente pensa hoje, qualquer matrudo tem um burro. Mas, não era, para se locomover com um animal, era para se ter dinheiro. Então, a maioria das viagens eram feitas à pé. E, essa infraestrutura que o Impédio Romano criou ajudou bastante a divulgação, a pregação do Evangelho de Cristo. Então, a internet tem esta, hoje em dia, ela tem essa mesma perspectiva. Ela fornece uma infraestrutura muito boa para que se possa comunicar, mas não vivenciar. Ela não pode vivenciar, assim como a gente admira uma pizza pela internet, mas não pode sentir o cheiro, nenhum sabor. Isso é quem admira a pizza, não é? Olha aquela... Hoje tem muito programa gourmet, e quem está na época de quaresma não fique vendo, não, de vários cozinheiros. Então, você olha tudo aquilo ali, as cenas são maravilhosas, as imagens, os pratos, eu, pelo menos, gosto muito de ver Masterchef, nem fazendo propaganda aqui deles, recebendo nada. Mas, os cozinheiros lá, os candidatos, principalmente quando vai muita gente boa, você fica olhando os pratos, se os chefes se deliciam, ficam lá salivando, imagina quem está na poltrona vendo. Com a diferença, os chefes comem e a gente não sabe o sabor dos pratos. Então, só os chefes podem dizer que o prato está realmente bom. tem pessoas que têm a capacidade, para quem assiste Masterchef, tem pessoas que têm a arte de decorar bem um prato, a apresentação do prato é bonita, mas quando se coloca na boca, não está assim tão apetitoso. Então, esta é a dimensão da internet. Agora, o que é que a gente, o que é que é importante? É que, na internet, você pode aprender com um padre, com alguém da igreja que tem a capacidade de traduzir ou decodificar muitas coisas. Por exemplo, vamos perguntar aqui para vocês. Olha, é uma prova de... Qual é a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Pode responder? Sim, pode. Eu não sei se a resposta é muito simples ou se tem pegadinha aí, mas pai, filho e Espírito Santo. Quem é a primeira que é a segunda que é a terceira? O pai? A primeira? Sim. A segunda? O filho? O filho? Jesus Cristo. E a terceira? O Espírito Santo. Espírito Santo. Isto é uma hierarquia? Se nós considerarmos que a Trindade é uma natureza divina a qual os três fazem parte e 100% Deus, então eles são iguais, mas as Escrituras narram que Jesus narra dizendo que o pai é maior. Então, de alguma forma existe uma hierarquia e talvez um paradoxo nessa hierarquia onde as três pessoas são igualmente Deus, que é algo que eu talvez não saiba explicar. Sim. Ismael. Bom. Assim, eu vou tentar... eu sei lá, mas Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Os três são iguais. Não há nada em diferença, não há nada que o Filho tenha menos que o Pai ou que o Espírito Santo tenha menos que o Filho ou que o Espírito Santo tenha menos que o Pai, certo? Certo. e da mesma forma, como eles têm a mesma essência e tudo mais, eles são um Deus só. E a única hierarquia, entre aspas, que se pode ver na Santíssima Trindade seria a monarquia do Pai, certo? A ideia de que a vontade do Pai é acima de tudo que é feito. Eu acho, pelo menos. Então, é isso? Eu acho que é meio que a minha resposta? Certo. Estou na participação de vocês ali. Vamos ver, Silvia. Ai, Padre, eu não sei explicar, só sei que é um único Deus, indivisível, e que Deus abençoe, Custa. E que o Filho sempre quis fazer a vontade do Pai. Então, tudo que ele fez foi para cumprir a vontade do Pai, mas pelo que o senhor tenha explicado, não haveria uma jerarquia propriamente dita. Sim. E falar em primeira, segunda e terceira pessoa não dá sentido de jerarquia, não? Não, sim, dá para entendê-lo dessa forma, mas acho que por trás, acho não, tenho, agora tenho entendimento de que por trás não há uma jerarquia de que um manda mais do que o outro, porque senão estaríamos pensando como se ele fosse divisível, não? e é só um único Deus. Padre? Talvez não tenha situações diferentes, mas um único Moisés foi ouvindo. Eu acredito, assim, pode ser que... não raciocínio quando fala na canção mulher. Oi? O madame está falando. Não sei, então, eu parei. É, sim. Eu só falei agora porque você falou, Moisés, estou ouvindo. Não, você falou padre, aí eu, Moisés. Ah, tá, então desculpa, então depois eu falo, vai lá. Tranquilo, Moisés, eu já terminei, aliás, você me ajudou. ajudou também. Agora, assim. Então, eu entendo, assim, que é como se fosse um... Eu vou falar numa linguagem bem humana, né, uma hierarquia de nascimento, no sentido, assim, que o pai veio antes, mas não quer dizer que ele mande mais. Assim como, por exemplo, o Espírito Santo procede do pai, então, consequentemente, o pai existia de alguma forma, que não tem, não consigo explicar, existia antes, e aí o Espírito Santo procedeu dele, né, é alguma coisa meio por aí. É alguma coisa aí. Eu partilho do mesmo que a Silvia colocou agora também, não retirando o que eu coloquei, mas dentro da perspectiva do que o Moisés falou agora em relação à procedência, né, se nós isolarmos cada uma das pessoas e procurarmos entender, procurarmos saber dentro do nosso tempo, né, que somos limitados ao tempo, o que Deus não é, é atemporal, e procurarmos saber desde quando cada uma das pessoas existem, elas são eternas, então, elas fazem parte da mesma essência, humanamente falando do mesmo DNA, então, embora sejam três pessoas, elas entendem desde sempre e fazem parte e compartilham a mesma natureza, então, a hierarquia como nós entendemos de um mandar no outro ou de um estar acima do outro, eu acho que não existe, pelo menos dessa maneira que nós entendemos, né, de um estar acima do outro, é como a submissão, por exemplo, que é mal compreendida, né, das escrituras, a mulher tem que ser submissa ao homem, e aí, quando nós trazemos isso para o mundo machista, né, não é entendido, é mal compreendido, e da mesma forma, acho que a hierarquia nesse sentido na natureza divina, ela é mal compreendida por nós, humanos, porque nós entendemos a hierarquia como um acima do outro, o mais importante do que o outro, o que manda nos que estão abaixo, né, acho que é isso, e como eles compartilham da mesma natureza, há uma comunhão plena entre as três pessoas, e que não há discussões de quem vai fazer ou quem já fez, né, considerando o que está no credo, né, que procede do pai. Então, essa expressão, antes de falar, quem, se alguém quiser participar mais, ainda tem vaga, viu, é só dar aqui o link, e, ainda mais uma vez. Então, essa expressão, ou essa classificação, primeira, segunda, terceira, terceira, é pertinente? Algo que vocês estão falando aí? quando a gente fala que procede do pai, dá a entender que sim, mas em algum, dentro de mim, acredito que alguma coisa diz que não. sim, sim, Silvia, ah, eu sempre dou precedência às mulheres. Ah, é o melhor mesmo, é o ideal. Não, só um pouquinho, agora veio à minha mente que talvez essa sequência, assim, entre aspas, primeira pessoa, segunda pessoa, e terceira pessoa, a gente poderia pensar também na forma como tem se manifestado. No início, no Antigo Testamento, a manifestação plena foi do pai falando com as pessoas, agora no Novo Testamento temos Jesus, a presença de Jesus encarnado, Deus nele, Deus vivo nele, e ele depois falou, eu vou deixar um sucessor. Então, seria a primeira pessoa que manifestou a presença divina junto à humanidade, o pai, segundo, no nosso tempo, cronologicamente pensando como nós o vivemos. E, então, o Espírito Santo. Na ordem da revelação, concordo com a Silvia. Sim. E o Ismael, aí eu passo o complemento. Bom, eu vou meio que ser do contra aqui e, tipo, dizer que não, porque eu diria que essa ideia de primeira, segunda e terceira pessoa da trindade seria, tipo, meio que uma ideia como se contasse a forma que procede no estilo católico, sabe? Que é, tipo, você teria primeiro pai que não tem nenhuma procedência, aí você teria o filho que procede do pai, aí você teria o pai e o filho e os dois juntos dando origem ao Espírito Santo, certo? Ou o Espírito Santo procedendo do pai e do filho. Então, eu suponho que essa ideia de primeira, segunda e terceira pessoa da trindade meio que evoca esse conceito. Pelo menos é o que eu acho. Então, quer dizer que você está falando de temporal. De temporalidade. Eu acho que sim, embora eles não tenham sido gerados no tempo, mas é uma questão de, sim, temporalidade ou processão. Então, pai e o filho existem antes do Espírito. Não, padre, não, não, porque são eternos, é indivisível, é unidade, é Deus. Então, não é que um processo tem um início primeiro, segundo e terceiro, é questão de, bom, é a minha compreensão, não estou explicando nada, só estou dando a minha opinião. A procedência é de acordo com a revelação, não é Silvia? Com a revelação, isso. É assim como eu humanamente consigo entendê-lo. Você está falando de economia, de ação do tempo. Isso, isso, a economia de Deus. Mas não de ontologia. Não. Agora, quando as pessoas escutam primeira, segunda e terceira pessoa da trindade, você precisa de duas. Daí a importância que o senhor está colocando, daí a importância da gente não tentar se formar sozinho. é importante escutar uma pessoa que realmente está por dentro do conhecimento, tanto bíblico quanto da tradição, quanto da vivência, enfim. Porque se não, a gente toma, faz inferências, faz conclusões dentro das nossas limitações. então, será errado dizer que na consciência comum dos cristãos em nossa cultura, Deus mesmo é o pai, o filho é um Deus menor, o Espírito Santo é um tipo de secretário executivo, de forma alguma. Não, mas na consciência das pessoas não está isso, não? Pode ser para algum, para um determinado grupo de pessoas é bem provável. Talvez até, talvez eu esteja falando absurdo aqui, mas talvez, de repente, até nos movimentos mais pentecostais, talvez pensem dessa forma, já que evocam sempre a pessoa do Espírito Santo que como está na o Custer postou aqui, acaba alguém foi que postou agora algum tempo agora pouco, que o Espírito Santo é que nutre a igreja, ou seja, Cristo, a pessoa do Cristo, a pessoa de Deus Pai, não o faz. Então, cada um executa uma determinada tarefa, como se fossem de fato divisíveis em relação às funções também, e não, e como se fossem indivisíveis, como a Silvia bem colocou, mas não, eles são coeternos, eles são atemporais, existem desde sempre, e estão em comunhão plena, então não existe quem faz mais ou quem faz menos, a prouve Deus que Cristo viesse e morresse por nós, mas não que seja algo exclusivo do Cristo, uma vez que o próprio Pai ou assim desejou que acontecesse, e depois vem o Espírito Santo, então a questão da sequência do primeiro, segundo, terceiro, acredito que seja de fato de acordo com a revelação mesmo, como a Silvia colocou. Mas aqui o deixa eu ver aqui o bom, vocês viram a dificuldade de entender? Então, quando se dá o Pentecostes, aí é uma narrativa de que um funcionário real da Etiópia é abordado por Felipe de forma mística, Felipe o diácono aparece. E que diálogo você trabalha, alguém lembra? Pode repetir esse finzinho? É... no Pentecostes, depois do Pentecostes, a festa, um dos que estavam no Pentecostes era um funcionário real da Etiópia. E ele é abordado por Felipe de forma mística. Felipe aparece e ele... o que que ele estava fazendo? Esse funcionário, vocês lembram? Ele estava lendo o profeta Isaías. Isso. só que ele não estava entendendo, né? E aí Felipe pergunta se ele está entendendo. Felipe pergunta, entende-se o que lê? Ele diz, como é que eu posso entender? Se não tem ninguém para me explicar, ele vai lá e explica que aquela pessoa que ele está lendo é Jesus Cristo, né? Aquela profecia sobre Jesus Cristo. E aí ele se converte na hora, se batiza, né? esta resposta do funcionário anônimo, ela é elucidativa. Como posso entender se não há quem explica? Isto é uma tradição. A tradição explica. São Paulo, São Pedro no Pentecostes diz, leu o Salmo 15 e diz, e faz uma interpretação do Salmo. Ele diz, o Senhor eu tenho sempre diante de mim, por isso a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quem ensinou São Pedro sobre esse Salmo? que diz que se referiu ao Cristo. Ou então, quando vai se escolher Matias, que ele diz, tome outro seu encargo. Ou a pedra que os construtores se rejeitaram, como é que eles atribuíram essas profecias ao Cristo? Quem ensinou a eles? O Espírito Santo? O Espírito Santo? Uma vez, Cristo pergunta para Pedro, para os apóstolos, e que dizem vós a meu respeito? Aí, Pedro responde que ele é o filho do Deus Altíssimo, né? E aí, então, Jesus responde, bem-aventurado és tu, porque, como é que ele fala? Que não foi carne e sangue que lhe o revelou, mas o pai, alguma coisa assim. Então, nesse, pelo menos neste caso, Deus o instruiu, o revelou, então, no caso, seria o Espírito Santo. Então, São Paulo diz assim, porque eu vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E quem ele recebeu? Dos apóstolos, da tradição, do que comentavam entre eles, do conhecimento que os mais antigos tinham e passavam para os outros, que nas confraternizações, nesses encontros, com certeza, seria o eixo principal das conversas. E assim, uns iam ensinando os outros a verdadeira fé, o verdadeiro conhecimento. vocês estão lendo a resposta do Rodrigo Alexandre? Estão lendo? Sim, o próprio Jesus. o próprio Jesus. Será que foi Jesus mesmo? Por extensão, eu acho. Ele falou que ia morrer e ressuscitar, mas eles não entenderam. Sim. Perfeito. Talvez depois as peças tenham se encaixado, porque eles foram montando, depois que Cristo ressuscitou, ele apareceu a alguns discípulos, quando eles estavam a caminho de... de onde mesmo? Emmaus. Emmaus. Depois apareceram para os onze lá no cenáculo, Tomé não estava, enfim, ele foi aparecendo acho que por uns quarenta dias, mais ou menos, ficou com eles e foram reconhecer a parte do pão quando chegou lá próximo de Emmaus. E o que ele fez nesses quarenta dias? Ele foi formando comunidades, ele foi... não sei, de repente, esse período que ele aparece aos discípulos e segundo... não recordo agora quem foi que disse isso, acho que São Paulo, em uma das suas cartas, que apareceu a mais de quinhentas pessoas, a quais algumas delas estavam até vivos, para poder comprovar então que ele de fato tinha ressuscitado, que haviam testemunhas oculares. Ele aparecia sempre quando tinha mais de duas pessoas, nunca aparecia alguém que estava sozinho. Ali talvez dando a ideia de que eles precisariam de fato estarem reunidos como igreja e a partir dali testemunharem em aquilo que é a igreja hoje, ou seja, partilhar, levar a boa nova a toda criatura, como ele orientou. Vocês estão lendo aí a tela? E isso é verdade? Estão lendo aí a tela? Sim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele achava. É, então, é a passagem que fala sobre Jesus Cristo indo para Emmaus, explicando-lhe. E o coração dele... Não, isso não é para ir para Emmaus. Isso é já depois, claro, foi para Emmaus, mas isso é quando reúne todos os apóstolos em Betânia. Ah, sim, sim. Ah, não, é que eu confundi, porque eu li ali Moisés e profetas, porque Jesus, enquanto caminhava com eles para Emmaus, falava, né? É, ele dá uma repreensão, diz, E aí ele explica também a eles lá, os dois discípulos, a Cleófas e a outro, e ele não diz quem é. Você está certo nisso aí, mas essa parte se refere exatamente a... Então, porque as Escrituras tinham muitas interpretações abímicas, então, de onde eles tiraram aquela interpretação? Quem ensinou a eles? que aqueles textos se referiam a Cristo. Quem? O Espírito Santo? Alguém tem? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes os próprios profetas, a própria Escritura. Não, você não terminou de ler. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É, a Escritura, né? A tradição. Sagrada Escritura, tradição. Que aí a Igreja, então, é que... quem ajuda aí a entender quem é que explicou os apóstolos? Jesus. 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 Explicou. Começando por Moisés e todos os profetas, explicava o que dele se achava, ou seja, Jesus mostrando para os apóstolos sobre ele o que os profetas escreveram desde Moisés sobre ele. E aí forma-se uma tradição de interpretação. que vem do próprio Cristo. E por isso São Paulo diz, se alguém anunciar o Evangelho além daquele que vos ensinamos, seja anátema. Anátema. É uma tradição. Então, não é uma interpretação particular. E isto é um erro gravíssimo. É uma tradição que vem. e isto acontece com isso já é o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma peça em dois volumes. O Evangelho de Lucas e Atos é uma peça em dois volumes, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se fôssemos colocar isso numa linguagem acadêmica, vamos dizer que eles fizeram um bacharelado de três anos e meio com Cristo e depois fizeram um pós intensivo de quarenta dias. Tudo o que os apóstolos falaram não veio da cabeça deles, nem foi o Espírito Santo ensinando ainda. Que característica do Espírito Santo funciona ainda? Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, mas também falará de mim. Muita coisa tenho para vos dizer, mas não poder suportar agora. quando me enviar o Espírito que da parte do Pai eu vos enviarei. Então, Ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, tudo o que Cristo falou não se perde na memória porque o Espírito Santo preserva a memória. Ele é o que faz manter a consciência. E depois, como uma semente que é plantada na terra que vai então virar árvore, o Espírito vai pegar todas as que eles ensinam suas potencialidades e desenvolvê-la ao longo da história da igreja, que são os concílios ecumênicos. os santos padres, os doutores, que ele escolheu para apóstolo, para mestre, a fim do aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito na medida da cronitude de Cristo. Está lá Efésios 4, de 11 a 13. Então, isso os apóstolos mostram com tanta clareza, não é? com tanta clareza, irmãos, preservai as tradições que vos tenho ensinado, quer por palavra, quer por Cristo. Então, Paulo falando aos testalonicenses. Então, o que a gente está dizendo isso? Uma tradição, ela só pode ser transmitida por quem a conhece. E as pessoas, desde que, como a gente passou por uma revolução, uma reengenharia social e cultural da modernidade, do livro, da pesquisa, a gente acha que pode entender as coisas sem conhecer a tradição. porque o que a gente fala, quando fala primeira, segunda, terceira pessoa, você vê a dificuldade até que se percebeu que é a economia. Até o curso colocou aqui que as teofanias do Antigo Testamento eram Cristo, mas a ênfase é no Pai. por isso que ele é chamado o anjo do Senhor. Também é falado o anjo, ou seja, o mensageiro do Senhor sempre será o verbo e veio a palavra do Senhor dizendo a palavra é o verbo. Só que vem a serviço, a ênfase é no Pai. E depois de falar muitas vezes, aos pais pelos profetas para pelo filho. É o que está lá Paulo dizendo na carta aos hebreus. Esse é a expressão exata do seu ser. Este ele é o próprio verbo. Então, agora, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido sob a lei, nascido de mulher. Fala São Paulo aos dá-lambos. E depois ele vem, então, o Espírito Santo dá mandamento pelo Espírito Santo e é o Espírito Santo quem preserva a memória, quem ensina, que dá a interpretação. E isso acontece, mostra-se claramente no concílio de Jerusalém, em Atos 15, quando São Tiago diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não vos impor outro encargo senão este. atribuindo as decisões do Conselho a uma sinergia da consciência apostólica com a fala do Espírito Santo. E por isso, a Igreja adotou um modelo conciliar com sempre o modelo de irimir as questões. a gente levou um bom tempo para mostrar para vocês, que quando a gente lê uma coisa, a gente joga para o nosso universo de compreensão. Até Moisés pensou porque o pai vem primeiro, o pai não vem primeiro. Ismael também pensou isso. Só para ser claro, eu estava me referindo à procedência, não há necessariamente ao tempo. Mas a procedência é desde o princípio. Não existe um tempo em que não foi. Mas isso é o Espírito Santo, o Filho é gerado. Agora, são linguagens humanas que, por aproximação, são linguagens teológicas falando de coisas mistagógicas. Então, a fala é pura aproximação e não exatamente o que é. É o que São Paulo diz, vemos através do bronze polido, que era o espelho da época, ou seja, imagens turvas. A gente fala espelho, que ele traduz a tradução de espelho e pensa que ali era o latão, o bronze polido. Então, eles dão uma ideia, mas não é a realidade ainda. Ele diz, então conhecerei como eu sou conhecido. Então, o melhor que é perfeito. Então, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, todas essas palavras são por aproximação. interessante que quem desvendou isso, vocês sabem quem foi? Alguém tem a ideia? Santo Agostinho? Não. Não sei, padre. O santo... Padre Escapadoces? Santo Irineu? Os padres Escapadoces? São Dionísio, o Areopagita, que era discípulo de quem? Sim. Não sei. Com quem foi que ele se converteu? Foi Paulo? Sim. Era discípulo de Paulo. Isso mesmo, Cirilo. Vejam como é que é interessante. Discípulo de São Paulo. São Paulo Perfeito. Está lá no Atos 17, narrada a conversão dele. Quando São Paulo termina o o sermão dele, então, diz, para aí, nós vamos ter hoje outra oportunidade. Ele falou da ressurreição dos mortos. Aí, disse, no entanto, outros creram, alguns creram, entre eles, uma mulher chamada Damares, e Dionísio, o areópageta. Então, um dos conversos com a homilia de Paulo no areópago de Atenas, e que se tornou o primeiro bispo de Atenas. E que andou também com apóstolo São João. Ele estava ruim de mestre. Então, quando a gente olha, isso vem da boca dos apóstolos. São coisas que os discípulos dos apóstolos elucidaram, como o santo Irineu de Leão, quando fala de Maria como a segunda Eva, como a vinda de Cristo, como a recriação de todas as coisas. que faz uma leitura da encarnação, coisa que não está nas páginas do Novo Testamento. Eu me lembro que um pregador dizia que a única coisa que importava era a ressurreição. sem a morte não haveria a ressurreição. Sem a encarnação não haveria. Então, são coisas que não se separam. Uma coisa depende da outra, né? É, depende da outra. Exatamente. E origina lá no Inhadão. Sim, eles vão aqui mestres mais sábios do que qualquer faculdade do livro. E aí, como estas obras estão também disponíveis hoje, as pessoas pegam, leem, mas colocam no seu universo de compreensão. Então, não sei, de vez em quando, mas foi recentemente, acho que foi no grupo, e eu estou sem perguntas as respostas. Há pessoas queriam discutir o livro de Enópolis. Para quem discutiu o livro de Enópolis, a ortodoxia não é uma fé do livro. Muita gente pensa, porque aprende nas ciências sociais, existem três religiões que são as regiões do livro. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Esta mesmo é a religião do livro. Nunca foi. Se fosse, ela teria surgido do livro, né? Se fosse, teria surgido do livro. Quando São João vai o livro, as escrituras, elas são usadas pelos apóstolos para o mundo hebreu. Porque a referência deles era escritura. Mas, para o mundo gentil, escritura não era referência. E a gente tem o exemplo disso, o apóstolo São Paulo, Marial Paulo de Atenas. Ele não cita um só texto das escrituras. Ao contrário, vai sentar os poetas gregos. Não é? Mas, ele usa todo o raciocínio em São João, quando vai falar de combater os gnósticos, ele não usa as escrituras. Ele vai falar da experiência viva, do que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam o verbo da vida. A vida se manifestou entre nós e nós a testemunhamos. É um encontro real, experiência real de Deus com a sua carral. Assembleia do Antigo Testamento e Eclésia. no grego. A igreja, o seu povo, a sua nação, o seu Israel. Então, a igreja é uma experiência com o Deus vivo. E quando ela vai formular esta fé para guiar todas as igrejas, todas as comunidades, ela vai estabelecer duas bases de fé. Santíssima Trindade e a própria igreja. É o credo, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em resumo, e creio na Igreja 1, na Santa Católica Apóstola. Não fala creio nas Escrituras. Ô padre. Oi. Podemos até pensar que eles nem estavam preocupados com formular tudo isso em livros, porque eles criam cartas a uma comunidade à outra, eles não estão preocupados, vamos criar um livro, uma doutrina, eles estão vivendo a doutrina. Já no terceiro século, aproximadamente, é que a igreja vai se preocupar então em reunir as fontes dos apóstolos ali para poder ter alguma coisa de concreto. A Escritura é um instrumento pedagógico. Cristo não disse ir e ensinar as Escrituras. Escrever livros, né? É. O que é que ele disse? Ir e fazer discípulos ensinando, em todas as nações, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Tradição direta de Cristo. Agora, essa tradição, ela pode ser posta em livros. por que é que surge uma Escritura? A Escritura surge por causa dos gnósticos que inventaram ensinos dizendo vir diretamente dos apóstolos ou de um livro como você vê o Evangelho de Filipe como você tem ensinos de Gnósticos de Maria Magdalena. Então, a igreja vai passar uma régua régua exatamente canon para de medir. Ele vai dizer este livro contém a verdadeira tradição. Este aqui não contém. Por isso é chamado canon sagrado. Ou seja, os livros que foram escritos que preservam a tradição. Mas o que a igreja zela é por preservar as palavras de Cristo e os seus sentidos corretos. as suas corretas interpretações. Então, não é simples então. Ali está na sagrada escritura dizendo esse livro aqui contém a verdadeira tradição. Só que isso servia para a época por causa dos gnósticos. Mas hoje quando cada pessoa quer interpretar um texto e colocar no seu universo de conhecimento ou de entendimento aí já a escritura serviu como Babel e não como Pentecostes. O que serve como eu recebi um áudio em que a pessoa ouviu deturpadamente uma palavra do doutor Rodrigo Silva que é adventista e ele é de uma fé evangélica em outra denominação ele entendeu mal e estava com a fé abalada eu disse esse é um problema quando a gente não tem uma tradição a gente fica sendo levado por todo e qualquer evento de doutrina uma pessoa fala uma coisa na internet outra fala outra fala outra então se torna uma Babel e não uma tradição e aí é a gente coloca aqui joelho coloca né então quando a igreja vai formular sua fé ela diz que a igreja se baseia em dois pilares o da Santíssima Trindade e o da igreja porque ela é unida a Deus completamente unida porque ela é santa porque ela é católica é a fé que transcende o tempo e o espaço que se sobrepõe aos limites da cultura e seus condicionantes é do sionista é a fé que transcende e apostólica porque ela é enviada ao mundo inteiro olha que coisa maravilhosa quando a pessoa pergunta padre pode me indicar um livro que eu posso aprender eu disse posso um livro vivo que livro esse é eu o que é que existem os padres e como eu digo eu tenho um casal de fiéis no início da caminhada deles eles eram protestantes mas foram para o Canadá vivendo no Canadá quando falavam comigo disseram padre o padre lá fala a mesma coisa que o senhor igualzinho então para você ver que eu não sou original deve ser porque estão em comunhão fazem parte do mesmo corpo sim exato é uma tradição a gente traz uma tradição então esse aprendizado da fé ortodoxa que a gente vai fazer é exatamente para pegar esses livros que existem aí dois livros que são interessantes esse conheça a fé que até está esgotado mas eu falei com o arquimandrita Pedro acho que a semana passada e a editora vai vai colocar de novo né porque esgotou e depois a alma após a morte e a gente vai falar mais detalhadamente vão ser grupos como esses aqui que podem participar está vendo o Vini chegou mas está calado eu estou dirigindo aqui padre desculpa deve estar ruim o áudio está dirigindo se dirigir não olhe o vídeo e se olhar o vídeo não dirige porque de repente você pode discutir com o padre Serafim Rose em outra esfera pessoalmente né padre mas obrigado pela participação muito bem gente qual é a segunda maneira de aprender olha que a live hoje ficou longa mas não tem problema não deixa eu ver aqui a pergunta se dá uma atenção pessoal que não está claro se Deus quiser eu entrei na próxima quando eu hoje não consigo custe aí tá bom com muito prazer aqui são comentários muito bem então a segunda experiência e alguém falou aqui eu vou pegar essa pergunta que eu tinha guardado mas vou achar aqui porque eu quero repetir a pergunta exatamente quando ela foi feita pronto está aqui Pedro Batista ainda está aqui em Pedro se estiver escreva presente eu vou botar a pergunta dele aqui olha aí o João Marcos boa noite boa noite boa noite seja muito bem-vindo nunca mais eu tenho ali aliás eu nunca lhe vi eu só lhe vi eu só lhe vi eu só lhe vi mas você pode participar agora vou botar aqui o link não 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 é esse o link não eu peguei errado aqui pelo menos se você puder acessar o link é pra ver que é mais bonito se é você ou Ismael Ismael está dizendo aí que ninguém espelha o espelho o meu bom o Rafael vai se queimar na Páscoa graças a Deus boa noite Alexandre ela está no celular e no banho não aí não tem condições isso aqui é uma audiência boa ela está tomando banho está vendo a live está um crente maravilhoso o Rafael da jurisdição de Antioquina então você fala árabe prontemente olha o que Pedro Batista está perguntando o que é que ele está vocês estão lendo aí guarda essa pergunta pode ser praticada porque a segunda colocação não hierarquicamente mas na verdade ela é a primeira é a liturgia a liturgia é o melhor espaço de aprendizado e nós vamos ter uma live especial sobre a liturgia mas é na liturgia que nós comungamos com toda a igreja a terrestre e a celeste onde céu e terra se encontram neste corpo místico maravilhoso de Cristo que é verdadeiro Deus verdadeiro homem a escada de Japão pelas quais os anjos descem sobem e a gente é maravilhoso mas a pergunta dele aqui diz como a fé ortodoxa pode ser praticada quando se vive longe de qualquer paróquia uma boa pergunta bom vamos imaginar os primeiros monges os primeiros eremitas que textos que escrituras eles tinham na mão os salmos os salmos e por quanto tempo tempo todo todos os textos eram feitos em material muito perecível papiro pergaminho que apodreciam rapidamente e a maioria dos monges eram iletrados eles não tinham paróquia santo antão mesmo era analfabético e eles não tinham paróquia no deserto não tinha paróquia ele se dedicava a oração né padre sim isso aqui é interessante padre eu comprei rocha e areia do grande padre José Raiz e dois livros do padre Serafim tem alguma dica para usar mais leituras tenho o Sermão da Montanha e o livro dos Salmos este livro rocha e areia nós vamos estudar também por que eu disse o Sermão da Montanha? você vive em que cidade? você vive em que cidade? ah no Rio certo muito bem então veja só é preciso muitas vezes jejuar dessas obras todas porque exatamente no Rio tem paróquias tudo bem mas como é que os monges guardavam a terra? o desejo o desejo intenso de agradar a Deus e aí eles traziam a memória dos sermões que ouviram antes das leituras bíblicas que se dedicavam a oração e aí claro que isso vai ter um desenvolvimento uma vez um um candidato a ser padre tem várias paróquias ele era padre romano e queria ser vir para a igreja russa mas eu desconfiei um pouco do que ele guarda as verdadeiras intenções dele então ele disse padre eu sendo recebido a que paróquia eu vou que paróquia no Brasil existiria para mim aí eu disse a do facão aí ele disse a do facão que paróquia é essa? aquela que você pega um facão e vai abrindo caminho assim importante se você é vocação de padre então você tem que fazer a paróquia encontrar as coisas prontas boazinhas é claro que isso é muito gostoso mas a gente não é chamado para isso é chamado para sair o onze pelo mundo afora sem nenhum tipo de apoio visível mas tem um espírito eles precisavam de instinto e o desejo como é que vocês acham que os apóstolos evangelizaram o mundo aquelas caminhadas por longas estradas eles dedicavam mais tempo a oração do que qualquer coisa aos exercícios espirituais então viver a fé onde não tem uma paróquia é se alimentar do mínimo que tem e desejar o muito e Deus vai saciando a nossa fome quando ela é real quando ela é real ele vai saciando a nossa fome quando não é pessoal eu gostava muito só da limonada e tinha também água tônica só que as garrafinhas eram parecidas e eu vi meu pai tomando água tônica e eu queria disse papai eu quero água tônica ele disse não você não gosta disso gosto não gosto não gosto aí eu fiz um escândalo lá e derrei ele é de criança ele disse tá certo eu não vou comprar água tônica para você agora você vai tomar todinha ele disse não tomo aí ele comprou água tônica quando eu botei na boca que sentiu o gosto eu disse quero mais não agora você vai tomar senão você vai apanhar e eu tomei água tônica toda mas o que eu queria era soda limonada então Deus não nos vai dar a soda limonada se nós estamos aliás Deus não vai dar nos vai dar água tônica se nós queremos soda limonada se a gente quer o docinho quer a festa que apenas então não é assim é o desejo a medida que a gente deseja necessita ele manda muitas vezes ser provado então quando vocês olham estão olhando aqui para mim o padre hoje acha que foi da noite para o dia não foi entrei na ortodoxia no ano 2002 quando eu comecei a aprender a ortodoxia e só fui crismado em 2007 eu dei 5 anos para ser crismado e no meu currículo tinha professor de seminário protestante presideriano anglicano mestrado não aquilo valia de nada também quando eu conheci a fé ortodoxia fui aprender do zero sem livros que não tinham muitos fui aprendendo com os meus instrutores então gente aqui muita gente fica então quando a gente vê isso agula espiritual por isso que é importante um padre para regular eu não falei ler o sermão da montanha o sermão da montanha é as pessoas querem ler a filocália por exemplo o sermão da montanha o salmo vai orar com o salmo eu disse isso para você eu aproveito para fazer uma coisa emblemada mas eu não sei se oriente com seu padre no Rio de Janeiro porque a nossa jornada espiritual é a mesma coisa da nossa jornada de infância os pais eles fornecem os alimentos para os filhos conforme a necessidade vai chegar e oferecer uma feijoada para uma criança recém-nascida ou alimentar o menino com coca-cola sanduíche não não é assim senão vai ter uma má formação ou uma deformação então essas leituras todas eu sei que a gente tem cura de conhecer isso é um dos maiores obstáculos porque uma vez que nós nos viciamos numa coisa para corrigir vício é horrível então a ortodoxia é aprender a viver retamente a fé e não tem coisa melhor do que o sermão da montanha vamos fazer um teste qual é a primeira bem-aventurança escrevam aí sem olhar na escritura os pobres em espírito os pobres em espírito por quê porque deles é o reino de Deus então a primeira coisa que a gente tem que aprender é sermos pobres em espírito isso não é o que São Dionísio escreveu que a gente tem que aprender tem que aprender a humildade bem-aventurados que choram desenvolver a misericórdia a mansidão a pureza do coração esse é o verdadeiro teólogo por que que os puros de coração são os verdadeiros teólogos porque verão a Deus verão a Deus isso os teólogos ou os acadêmicos estudam e projetam Deus estudam projeções sobre Deus ao passo que os puros de coração o veem enquanto um estuda banana outro come essa é a realidade então tudo que há na tradição ortodoxa é para alcançar a pureza do coração não tem outro sentido a pureza do coração eu estou dizendo para vocês isso publicamente está em vídeo porque quem conheceu eu queimei toda a minha biblioteca ah você é anti-intelectual sou anti-idiotista porque eu tenho anti-idiotista na cabeça intelecto é outro eu preciso aprender a verdadeira a verdadeira é intelectualidade que são Santo Antônio inteligente não é o homem que conhece o discurso dos sábios e discorre sobre eles veja o analfabeto falando isso inteligente é o homem que sabe discernir o bem do mal então às vezes você vê pessoas com mentes acadêmicas brigantes mas que são verdadeiros patetas na vida então é por isso que eu trago me dispus a trabalhar estes livros para não permitir que se perca a medida certa e por entusiasmo vai muita coisa e tem uma das coisas mais terríveis e perigosas para a vida de um homem e quando eu falo a vida de um homem eu estou falando ser cristão na fé ou quem sabe qual é a análise de São Paulo sobre a ciência o que é que ele diz da ciência que ela é passageira sim com base em Coríntios 13 ele fala que que vai passar assim como as profecias e anteriormente no capítulo 8 alguém sabe que é os que os monges mais combatem São Paulo diz que a ciência incha traz orgulho vai dado mas o amor é difícil e São Pedro então diz que Deus existe aos soberbos mas aos humildes ele concede a sua graça e que a ruína é precedida pelo orgulho e a queda pela altivez do espírito a jactância a prepotência então é o que os santos monges chamam de preleste se encher de orgulho de conhecimento espiritual ninguém deve saber mais do que pode praticar essa medida é muito difícil eu acho muito difícil e quando eu era dado para a academia quando eu era dado para a academia e ligado à teologia da libertação conversando com um homem rico ele eu questionava a ele o porquê acumular riqueza e ele disse para mim nunca me esqueci são coisas que Deus coloca sempre ele disse mas o senhor também não acumula riqueza cada um de nós tem uma moeda eu disse como acumula riqueza o senhor está contente com o conhecimento que tem eu disse não eu quero mais é exatamente isso a minha moeda é o dinheiro a sua é o conhecimento e eu disse ele está certo por que que eu estou criticando a ambição dele quando eu tenho um homem também e conhecimento para que para ser reconhecido louvado admirado por isso a primeira abertura são os pobres de espírito aprender humildade se como o verbo de Deus fez se despojou não que ele fosse orgulhoso ele não exatamente quando ser orgulhoso de São Paulo ele não teve isso como usurpação o fato dele encarnar sim uma usurpação do seu direito do seu ele continua sendo Deus vós me chamais senhor e bem dizeis porque eu sou mas se eu sendo senhor lavei os vossos pés aqui no ocidente se comemorou a semana santa agora teve o lava pés na quinta-feira se o senhor lavei os vossos pés ao invés de fazer o mesmo e aí o que a gente vê é muita discussão na internet muita briga e tem pessoas eu vejo nos grupos que só são interessados em confusão em porque fulano disse isso o patriarca disse aquilo o outro diz porque qual é a posição da igreja em relação a não sei o que e a igreja tem um jornal vai lá ler agora se quiser aprender a como agradar a Deus a viver a Deus a gente aqui dá pra isso não é que seja contra essas coisas mas veja acumular patrimônio sem saber usufruir dele sem saber usá-lo de forma correta é temerário porque a quem muito é dado muito será cobrado cobrado então as pessoas se enchem de teorias informações mas não aprender a humildade o choro a mansidão a pureza a paz a sede pela justiça a oração as esmolas a caridade enfim tudo que está lá é é como é como é que termina o sermão da montanha alguém sabe alguém sabe como termina o sermão da montanha não estou lembrado ele termina com uma parábola é ser sal da terra e luz do mundo não ele diz todo aquilo que ouve estas minhas palavras palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha sofreram sofreram os ventos com força as águas bateram com ímpeto mas a casa permaneceu em pé todo 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 aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia os ventos sobraram com ímpeto as águas cresceram bateram com força e foi grande a ruína daquela casa há uma semelhança e uma distinção a semelhança é que tanto o homem sensato como o insensato enfrentam as dores e as dificuldades do mundo a distinção é o resultado que cada um obtém o sensato é que ouve as palavras e pratica não é o que só diz senhor, senhor e não faz o que ele manda mas é o insensato é aquele que ouve estas palavras e não as pratica e eu vou dizer uma coisa para vocês que é um teste de cristão quer ver eu digo uma coisa eu vou me dirigir aos lulistas as que votaram no presidente Lula rezem pela vida paz saúde do presidente Bolsonaro e aos bolsonaristas que rezem pela paz vida e saúde do presidente Lula isso é o sermão da matéria se é incapaz disso chame-se de qualquer coisa menos do que está porque Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e vê a sua chuva sobre bons e maus praticar o que é conveniente Cristo pergunta ao sermão da montanha não fazem os gentios também o mesmo que diferença tem quem é como pensa que então faça esse teste eu sou capaz de orar por aquele que eu rejeito isso não significa que não se tem uma opinião ou uma visão exatamente por isso porque é que vocês acham que Cristo vê o mundo porque ele entendeu que a gente era bom o que trouxe o mundo foi a compaixão os sãos não precisam de médicos e sim os doentes eu não me chamava justos mas sim os pecadores ao arrependimento Cristo não era iludido com quem nós somos Cristo nos amou e é este amor que ele então pede para nós que nós o tenhamos porque fomos salvos pela misericórdia são bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia a misericórdia não é a negação da realidade mas é a compaixão pela condição de quem vive aquela realidade esse teste é bom ou não? achou um bom teste e vindo ótimo como sempre padre Matheus eu já te falei já tivemos conversa pessoal pelo Telegram o senhor sempre foi uma grande uma assistência muito grande para mim sair de onde eu saí do calvinismo e agora nossa família foi crismada em outubro eu e minha esposa meus dois filhos graças a Deus pela sua vida graças a Deus mesmo graças a Deus e eu sei disso porque se não fosse a misericórdia estava ferrado o tempo da quaresma gente eu vou dizer uma coisa aqui eu sei que vocês estão falando de livro não entenda isso como querer botar água no chope de vocês não veja só eu pouco recebo perguntas sobre a quaresma exercícios espirituais o que a gente precisa é aprender a ser santo tudo o que vocês tiveram no livro todos os autores sagrados todos santos padres todos tudo o que eles escreveram tudo o que eles fizeram foram para que a gente alcançasse a pureza do coração então é por isso que a gente reza o cordão de oração faz todas essas coisas e eu me entristeço muito quando eu estou falando isso porque eu quero evitar para vocês um laço de satanás quando eu vejo cada vez mais as pessoas se distanciarem e se odiarem por questões teológicas é o zelo de Deus mas Cristo fez isso Cristo denunciou você já leu o que está escrito irai-vos mas não pequeis só pode exercer a ira quem tiver santidade por quê? porque tem grande compaixão porque Cristo que apontou o dedo para os fariseus e toda a raça de víboras que ele chamou ele abriu os braços na cruz e disse pai perdoa e Deus não sabe o que faz a justa medida né padre a justa medida você é capaz isso você é capaz de dar a vida por quem você é violenta por quem você acusa ou condena se não é fica calado a melhor coisa que faz aprende a moderação morder os lábios põe em guarda na minha boca está no salmo escrito para que eu não peque contra a oração da corésima de São Éfarin diz Senhor e mestre da minha vida livre-me do espírito de preguiça de desencorajamento e de desejo de domínio e que eu aprenda a ver somente os meus pecados e não dos meus irmãos olha que coisa interessante esta oração da corésima que é o que Cristo disse porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu que é a primeira trave do teu olho depois então pode dizer porque quem tem uma trave e se livrou dela vai saber ter compaixão do que tem um cisco senão vai acabar cegando do irmão também é vai acabar cegando então a gente não percebe quantas artimanhas o demônio coloca na nossa vida e não estou dizendo como diz assim para condenar ninguém estou com a fala do pastor para livrar desse laço esqueçam esse desejo de conhecer tudo da ortodoxia eu tive isso eu sei o que é isso eu passei por isso é natural mas é um laço eu comecei a ver que estava caindo no laço do demônio seguindo o mesmo caminho do passado só que com outra prateleira de livros então se quer jejuar na quaresma é melhor jejuar do orgulho do que da carne se o senhor me permite eu até recomendaria os irmãos que estão assistindo assistindo a viver a ortodoxia pela mistagogia da fé compreender o que preciso para hoje para viver o hoje e à medida que o tempo vai passando que vamos aprendendo a praticar a vivenciar a mistagogia aí sim vamos nos alimentando de conceitos teológicos né mas é importante primeiro alimentar-se é primeiro viver a prática porque as escrituras por exemplo elas não existiam no primeiro século os apóstolos existiam a palavra do senhor estava no ouvido deles estava no coração deles estavam vivendo aquilo e engraçado que não foi suficiente um catecomenato de três anos com os apóstolos precisou Cristo ressuscitar e ainda continuar com eles por mais quarenta dias explicando as escrituras sobre né o que Moisés tinha dito sobre Jesus sobre tudo que havia acontecido que ele já tinha dito pra que então aquilo fixasse no coração deles então imagina se o próprio Cristo escolheu a dedo os apóstolos eles aprenderam reconheceram que Cristo era de fato o Messias mas o fato de Jesus ter morrido eles pelo menos os discípulos que estavam a caminho de Emmaus disseram é nós esperávamos que ele fosse o profeta e que ele viesse libertar Israel mas já fazem três dias que ele morreu ou seja ele não era o Messias né então ele não veio libertar Israel e os nossos irmãos coitados estão lá aguardando até hoje o Messias nascer pra poder libertar Israel quando na verdade Cristo ele veio pra libertar cada um de nós num todo né numa unidade e se nós começarmos a estudar a igreja em si e buscarmos conceitos teológicos a gente acaba se distanciando da mistagogia que é a essência é o querigma né primeiro anúncio que é tão necessário pra nossa vivência e aí no decorrer do dia é como por exemplo o idioma quando a gente nasce a gente não fala o português correto nós cometemos erros de plenasmo ah eu gosto desse sorvete que é mais melhor de bom do que aquele outro lá que é menos pior até hoje eu gosto desse sorvete não é e é isso que é importante a comunicação se está certo se está errado eu estou vivendo eu estou me comunicando o outro está entendendo então essa comunhão existe e aí no decorrer do dia a dia nós vamos lapidando e até alcançarmos a maturidade que São Paulo fala lá nas suas cartas acho que a mistagogia é o princípio querigma né pela mistagogia é o princípio da fé é verdade muito obrigado muito obrigado mesmo bom meus queridos nós estamos com um bom tempo de live já né hoje é terça-feira aliás antes de encerrar eu vou fazer aqui uma um teste com todos que estão participando pode escrever no chat por que é que a tradição manda que jejuemos na quarta-feira quem sabe ou quem quiser para falar quem sabe dá só um minuto não sabem bom posso posso chutar pode tem relação com não vou chutar errado vamos lá tem relação com não não vou arriscar não padre tem relação com Judas tem relação com Judas eu ia falar outra outra coisa ia errar porque é o dia que Judas se vende aos sacerdotes no tempo e o jejum Judas era alguém voltado para as questões espirituais religiosas mas se desviou se encheu de trevas então a quarta-feira é a vigilância para não cair no espírito de Judas a gente pensa que ele é único não não é na semana santa na quarta-feira a gente tem na quinta-feira que vai tem a cerimônia aqui de matina da leitura dos doze evangelhos e tem as litanias que falam exatamente sobre Judas e Judas não compreendeu isso e Judas não compreendeu isso e Judas não compreendeu isso então vai nos lembrando desse espírito de Judas o mundo moderno não vigia que é o que Cristo mais disse vigiai para não o que? não cair em tentação tentação isso a tentação é o que nos engana e nos seduz é o artifício fraudulento e pseudo do maligno são os arrasoados as perspectivas das conjunturas que o inepto o tolo o que não medita na lei de dia e de noite o que não contempla o que não faz a leitura da realidade pelo que Deus ensinou é Beto colocou aqui bem então o mundo tem muitos laços muitos laços mesmo então quem quer salvar a sua alma tem que aprender a prudência tem que aprender a humildade tem que aprender a pureza a resignação a misericórdia são todos virtudes cristãs que a gente vê desaparecendo a cada dia como um relâmpago rápido rapidamente as pessoas eu confesso a vocês que eu nunca vi tanta dureza de coração como vejo nos dias de hoje entre os cristãos tão parecidos com o mundo de ameaças de rancor de insatisfações de egoísmos de buscas ilusórias por uma felicidade terrena e não percebe a felicidade que tem não percebe a felicidade que tem quem não sabe olhar o mundo em que Deus fez na sua vida quem não sabe dar glória a Deus quem não amanhece o dia e não consegue ver a beleza do Criador ou que vai dormir e não recorda a sua misericórdia a sua compaixão hoje mesmo eu estava fazendo uma compra e a moça no supermercado supermercado não pela armazém ela começou a me narrar um assalto que ela teve e que boa noite Larissa sobrina da verdade e no assalto que ela teve e ela foi ameaçada com uma faca e até de morte e disse que ia matar ela escutou uma voz ela disse tão bela pedindo que ela se acalmasse e que nada ia acontecer com ela tão bela ela disse que nunca tinha escutado a voz daquela que se acalmava então eu disse é o que nós rezamos na igreja quando dizemos peçamos ao senhor um anjo de paz guia fiel das nossas almas e dos nossos corpos acabou o anjo lá bom meus queridos agradeço a todos vocês a live está à disposição de todos e aguarde então este formato que nós vamos ter para estudar os livros e aprender com os santos padres tudo o que Cristo nos ensina amém amém sua benção padre Deus abençoe a todos um grande abraço para quem chegou agora mas vai estar gravado até logo amém amém